Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo? Então, tá bom! Vamos iniciar mais uma atividade? Vamos lá! Só que antes vamos contar uma musiquinha. Olá, criança, como vai? Olá, crianças, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, criança, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Vamos começar a nossa atividade. Vocês estão preparados? A nossa atividade hoje é colorida. Isso mesmo! Veja só! Hoje vamos fazer uma centopeia. Isso, uma centopeia. Juntei com a mamãe ou com o papai, vai lá no materialzinho de vocês e pega o que está escrito na folha centopeia. Para essa atividade, vocês vão precisar da tinta vermelha e da tinta verde. Então, vai lá no material, pega a tinta vermelha e a tinta verde, ok? E eu estou usando o meu avental, ó. Que é o dia que a gente usa tinta, tem que colocar uma roupa específica. Então, pega a camisetinha de vocês, de tinta, de usar na tintura e usa. Tá bom, mamãe? Mamãe, como você vai fazer a sua atividade? Você vai pegar a tinta e vai passar no meio aqui da mãozinha da sua criança e a tinta verde e a vermelha nos dedinhos, só não no polegar. Você vai deixar o polegar sem tinta. E aí, vocês vão trabalhar assim. Aqui coube três, porque minha mão é bem grande. Só que você pode... A folha que vocês têm aí da coxilha é bem grandinha. Então, pode fazer bastante mãozinha da criança, ok? E com o rostinho, vocês vão pegar um copinho, uma tampa e vai usar uma caneta. Caneta preta, né? Uma canetinha, faz o bolinho, faz a boquinha e a anteninha. E vai ficar assim. Olha que linda! Muito linda a nossa centopeia, né? Então, essa é a folha da atividade, nossa centopeia. E eu trouxe uma. Olha essa centopeia. De caixa de ovo. Eu usei uma caixa de ovo. Essa centopeia é para vocês brincarem em casa, fazer para a criança brincar, desenvolver aí a imaginação delas. Vai ficar bem legal. Peguei a caixa de ovo. Cortei. A mamãe vai fazer isso junto... A mamãe e o papai, junto com a criança. Aí, olha que legal. Aqui, eu usei, nas anteninhas, eu usei canudo. Um canudinho. Você pega, corta e vê o tamanho da anteninha que você quer fazer. O olhinho, eu colei esse olhinho que eu tinha aqui. Só que você pode pegar, fazer com canetinha. Fazer com canetinha, um EVA, o material que você tiver disponível na casa de vocês. E deixar a criança brincando durante o dia, na sala, para ele... Já que a nossa atividade foi falando da centopeia, desenhando a centopeia, crie uma centopeia para ele brincar. Ok? Aqui, vamos lá. Vou usar a tinta vermelha. E eu quero que vocês usam vermelho também. Vamos trabalhar as cores, hein? Aí, aqui, pega... Não precisa ficar tão perfeito. O importante é a criança brincar e usar a imaginação. Ok? Eu vou pintar aqui, ó. Só para ela ficar colorida. E aí... Opa, meu pincel tá... Ó. Dá um olho. Oi! A centopeia. Tá bom? Então, eu deixo essa dica aí para o papai, para a mamãe, fazer junto com a criança e brincar. Durante o dia, depois que tiver sequinha, deixa a criança brincar e se divertir com a nossa centopeia. Tá bom? Beijo. E vou ficando por aqui. Tchau, tchau, tchau. Nossa aula terminou. Tchau, tchau, tchau para a minha casa. Eu vou... Tchau, tchau. Beijos.